E aí, Sam aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser um guia de manutenção de deckbox, no caso, essas deckbox aqui da Ultra Pro, no caso, tem várias, tem de Ultra Pro, tem essas daqui de regional, tem essa daqui da Max, né, não sei, tem vários tipos de deckbox, mas o modelo que a gente vai estar especificando hoje vai ser esse daqui, né, que é esse flip aqui, que vocês conhecem, né, a gente vai estar especificando neles. Certo, essa deckbox, ela tem um problema bem interessante, ela desgasta muito fácil, principalmente porque elas são bem mal feitas. Mal feitas que eu falo, eu não falo, tipo, do acabamento, que também é bem ruim, eu falo da maneira como ela é firme, sabe, ela não é uma deckbox muito firme, se você pegar nela, porque é papelão, cara, isso aqui é papelão. E no caso, essa daqui já foi uma que eu arrumei, ela tava bem molezinha, no caso, as entradas, como vocês vão ver nessa daqui, que é bem comum de acontecer, no caso, ó, você consegue ver, ó, tá muito mole, assim como do outro lado. E aqui é pior, se você fizer isso, ó, ela se abre. Então, aqui vai ser um vídeo de tutorial pra mostrar pra vocês como você pode resolver esses problemas, tá certo? Pergunta básica, mas a principal pergunta, Sam, e se eu quiser arrumar essa pintura? É impossível você arrumar a pintura dessa bicha. O que você pode fazer é usar um material chamado papel de parede, que no caso é esse daqui. Esse aqui é um papel de parede, é um papel que você cola nos lugares. Você pode comprar, é muito barato isso aqui, e você pode cobrir colando, tá certo? Existe isso. A minha outra deckbox dessa daqui, ela é dessa maneira, ela é colada com papel de parede. Eu tô sem ela aqui porque eu emprestei, mas vocês entendem, né? É impossível você arrumar a pintura disso aqui, você tem que colar algo por cima, no caso, papel de parede ou papel mesmo, normal, pra tudo isso. Mas, Sam, eu vou colar ela assim, direto? Não, você vai ter que abrir, você vai ter que desmontar essa deckbox. E o que você vai fazer pra desmontar essa deckbox? Você vai precisar de um estilete, certo? E cola. A cola não é pra desmontar, tá certo? A cola é mais pra montar ela de volta, certo? Então, vamos lá. Vamos identificar as partes. Como é que é montada uma deckbox dessa? Ela tem duas abas, no caso, abas não, como posso falar. Duas partes, uma externa e uma interna. A interna é tudo isso aqui preto. Você pode ver aqui, ó. Essa aqui é a parte interna. E a parte externa é a colorida, tá certo? Isso aqui pode ser dividido em dois. E algumas deckboxes, vocês também podem ver, que aqui ela vai estar aberta. Então, você vai ter que desmontar ela inteira pra isso, certo? E o que a gente vai começar pra desmontar ela? Por essa parte aqui da frente. Você começa desmontando por aqui. Como você pode ver, ó, ela já tá bem solta. O que a gente vai fazer é só puxar mais aqui, ó. Porque aqui, ó, é cola, tá certo? É cola. Cola e papelão. Pega o chilecho só pra cortar lá embaixo. Pronto. Ela soltou. Você pode ver aqui, ó, essa parte de papelão aqui tava colada aqui, né? E aqui, vocês podem ver, tem dois ímãs. Ímã de neodímio. Que são os ímãs mais fortes que tem. Tanto que se eu colocar aqui, ó, ela segura. Esses ímãs também tem um problema. Às vezes eles saem. Eles ficam soltos, né? Eles não tão colados. Então, como esse aqui? Por exemplo, esse aqui não tá colado. Então, se eu vou fazer, eu só vou colar ele aqui. Porque, tipo, a cola que eles colocam não é muito boa. Ela prende muito fraca. Tipo, ela não cola muito forte, sabe? E, tipo, cuidar pra não deixar esses ímãs juntos, tá vendo? Porque eles são ímãs, né? Não tá certo. Primeira parte da frente feita. Você vai continuar desmontando ela por baixo. Como você pode ver, ela tá bem soltinha aqui. Da mesma forma, indo aqui. Isso você já vai ter acesso à parte interna, que é isso aqui, ó. Essas deck boxes, na parte externa, ela vai tá sempre cortada nessa zona aqui, ó. Onde, em teoria, é pra ser a dobra, ela sempre vai tá cortada, certo? Então, não se preocupe com isso aqui, em colocar alguma coisa aqui. A parte interna também, ela sempre vai tá cortada. Ok? Certo. Agora eu vou continuar puxando, porque tá bem... Não que tá muito descolado aqui. Mas dá pra soltar ela mais um pouco. Dá pra soltar mais um pouco. Ela tá um pouco mais colada aqui, mas ainda assim eu acho bom... Eu dou uma olhada. Como eu falei, tá cortada nas partes que dobram. Tudo certo. Como você pode ver, a única coisa que tá ligando ela agora, a parte externa e interna, é isso daqui, ó. Essa partezinha aqui. Mas a gente não vai mexer nisso agora. Eu não vou querer abrir isso aqui. Porque a manutenção que eu vou fazer nessa deckbox não é manutenção de parte externa, no caso. Eu não vou botar papel de parede nela. Eu só vou arrumar a estrutura dela, pra deixar ela durinha de novo, pra deixar ela reta de novo, tá certo? No caso... O que a gente vai fazer começando? Começando agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa resolver essa questão até aqui, ó. A gente precisa resolver isso aqui. A gente precisa colar essa parte até aqui. Por que você não vai colar isso aqui logo de uma vez? Porque a gente também precisa resolver esse negócio da caixinha, tá certo? Como você pode ver, a caixinha tá meio solta, aqui já é algo a mais. Ok? Então vamos lá, começando. Eu recomendo que você use cola de madeira, tá certo? Cola branca não vai resolver esse problema. No caso, o que a gente faz? Eu gosto de colocar um pouquinho de cola aqui, certo? Só um pouquinho mesmo, não pra, tipo, colar demais. Só um pouco, tá certo? Coloca aqui, ó. Cola nas bordas. Faço um X e espalho. Botando um pouquinho de pressão pra ser um pouco mais de cola. Isso eu normalmente faço. Certo? Ok. Colamos aqui. Mesmo jeito, bem aqui. Coloca um pouco de cola aqui, né? Linha. X. Cola. Passar um pouco aqui embaixo também. Um pouco. Passar um pouco mais aqui em cima também. Certo? Ok. Feito isso, você colou aqui. E pronto. Tá mais ou menos direitinho aqui, né? E o que eu recomendo agora é você deixar secar. Deixar essas duas partes secarem pra você poder mexer depois nela bem direitinho, tá? Isso pode demorar algumas horas. E outra recomendação também é você ver se essa linha aqui tá bem retinha, tá certo? Se aqui tá reta. Ok? Então, eu vou continuar esse vídeo aqui porque eu não posso esperar, tá ligado? Deixar esse pé não colar porque não faz o menor sentido, mas enfim. Vamos continuar essa brincadeira. Ok? Vamos lá. Depois que você colou essas duas partes, você vai cortar isso daqui. Tipo, a parte de baixo. Porque é o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui, ó, essa abazinha aqui é o que segura a parte externa dessa parte frontal com a parte interna. Certo? O que eu achei que ia fazer, você vai tirar de pouquinho. Cuidado. Isso aqui é... Tem que ter muito cuidado com isso aqui porque se você rasgar isso aqui todo, cara, vai dar um trabalho gigante pra você resolver esse problema. Então, vai devagar, soltando de pouquinho em pouquinho. Beleza? Isso aqui é bom em deckbox velha. Deckbox nova é já um pouco mais complicado porque a cola tá boa nelas ainda, sabe? E é um problema que também vem muito em deckbox nova, dessas daqui de regional. A vermelha, ela é... Tipo, a azul, que é bem antiga, é muito fácil você resolver o problema na azul. A vermelha, ela é ok. Eu já peguei deckbox boa, eu já peguei deckbox ruim. A cinza, toda cinza é horrível. Sério, literalmente, toda cinza que eu peguei, ela tem problema de soltar, como vocês viram nessa daqui. E a rosa, até agora eu não cheguei a pegar nenhuma rosa pra saber se ela tá com defeito ou não. Mas eu acho que esse ponto já deve ter resolvido esse problema, né? Pronto. Comecei a soltar aqui, ó. Vagazinho, vagazinho, vagazinho. Pronto. Soltei um lado. Agora eu vou soltar o outro. Eu vou, só pra segurar, só pra não ficar saindo, também uma recomendação que eu posso dar pra vocês é colocar um pouco de fita. Vou colocar um pouco aqui de fita, essa fita aqui. Pode ser feito de fita crepe também, é simplesmente só pra segurar, tá certo? É, eu tô botando um pouco demais de fita, mas enfim, só. Tesouro, tesouro, tesouro. Pronto. É direitinho. Ok. Você pode botar cola aqui também, como é que tanto faz. Beleza. Certo. Cola tiramos de um lado já. Só aqui aqui embaixo. E tá solto. Vou tirar o outro lado. Tu pode usar o estilete pra esse aqui, mas eu acho o estilete um pouco perigoso demais, porque ele pode acabar rasgando o pano inteiro. Porque esse aqui é um pano. Pronto. Pronto. Bem simples. Pode ver aqui que soltou, né? Ok. Por que que eu mandei vocês não colarem essa parte de baixo? Por causa disso daqui, ó. Eu acho que você vai conseguir ver bem aqui, ó. O flap, ele tá solto. O flap, ele tá solto. E se você colasse aqui embaixo, não ia dar muito certo colar esse flap, ele fica um pouco mais difícil. Certo? Você também pode abrir isso aqui em alguns deck boxes, vocês vão ver que você poder abrir isso aqui. E fica até mais fácil colar o flap, né? Mas o que você pode fazer pra resolver esse negócio do flap? Cola aqui. Pode ver aqui, ó. Só botar cola assim na borda. E pegar um palito. Pode ser de fósforo, pode ser palito de dente. Não faz, no caso, eu vou usar um palito de fósforo aqui. Eu, no caso, vou fazer uma ponta nele aqui. É melhor realmente palito de fósforo, quer dizer, palito de dente. Porque ele tem uma ponta. Porque vai entrar bem mais fácil. Você pode usar o estilete, mas eu não gosto de melar o estilete de cola. Então, ó, um pontinho. E só passar aqui pra entrar a cola dentro. Sam, eu posso deixar esse acesso? Pode. Não tem problema. Essa cola vai ficar transparente e vai até ajudar a deck box ficar mais segura. Ok? Certo. Outro lado. Eu tô um pouquinho gripado aqui, né? Fortaleza. Tá chovendo agora. É bem que tá chovendo, né? Adoro chuva. Enfim. Mesmo jeito aqui, ó. Só passar por dentro. Deixa eu ver uma posição melhor pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Só pra entrar a cola no lugar. Na dobra. Não bem a dobra, né? Na conexão. Então, só pra entrar a cola na conexão. Eu recomendo cola de madeira, tá? Como eu falei. Não cola branca. Não cola de isopor. Não use super bondo que vai estragar. Tem que ser cola de madeira. Ok? Cola de madeira. Ok. Depois que as coisinhas foram seguras e dá pra ver cola saindo por todo o buraco. Então, você vai soltar um pouquinho de pressão mais aqui, né? Ok. Certo. Agora, em teoria, você poderia colar isso aqui, mas eu vou esperar um pouco. Eu vou esperar colar essa parte da frente também. Vamos lá. A parte da frente, como vocês já deu pra perceber o quão fácil é, você só vai... Você vai passar cola aqui na parte de dentro e na parte de fora. Aqui, ó. Passando cola aqui. Passando cola aqui. Aqui tá um pouco aberto. Tu pode passar cola dentro também, que às vezes esse papelão, ele meio que solta. Então, tu pode passar um pouquinho de cola dentro só pra segurar. Beleza? E o outro lado, como é que tá? O outro lado, ele tá um pouquinho solto, então, dá pra passar um pouco de cola aqui também. Dentro. Aqui também. Aqui tá no palito. Ok. Passamos cola nos dois lados. Você vai abrir os flaps, entre aspas, né? Flaps. E vai colocar ela aqui. Encaixar o lugarzinho dela. Beleza? Ok. Depois disso, é só passar cola na parte externa pro pano segurar no papelão. Ok. Tentem deixar isso aqui forte. Isso aqui é basicamente a estrutura do seu deck box. Essa parte aqui, ó. Todinha. Isso aqui, ó. Essa junção que a gente fez aqui atrás. Assim como essa que a gente tá fazendo aqui na frente. É o que vai deixar a sua deck box firme. Porque essa parte interna aqui é o esqueleto da sua deck box. Pronto. Tá ok? Então, vamos fechar ela aqui por baixo. Só. Do mesmo jeito. A gente passa cola aqui na borda. Aqui. Faz o X. Tá aqui embaixo também. E... Bota um pouquinho mais aqui. Ok. Fechou. Aqui. Agora, vamos colar os imãs. Os imãs você pode colar com o Super Bonder. Tá um pouco mais aconselhado, mas no caso eu vou colar eles apenas com cola de madeira mesmo. No caso, esse aqui é o desse lado aqui. Esse aqui é o desse lado aqui. Ok. Beleza. Aí, do mesmo jeito. A gente pega... Cola aqui. 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 Um pouquinho. Eu recomendo que você coloque até um pouco... Um pouco... Um pouco muita... Um pouco muita cola aqui. Coloque bastante cola, mas não o suficiente pra... Pra ser demais. Não o suficiente pra... Encharcar demais de cola. Esse era o problema, tá certo? Você não quer que fique com muita cola, que vai demorar muito. Muito mais pra secar, esse tipo de coisa. Beleza? A gente colocou uma quantidade considerável aqui de cola. Deixa eu espalhar um pouquinho aqui com o dedo. E pronto. Só o empaque dele. Ok? Cola foi colocada. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Ok. Uma quantidade considerável de cola. A gente pega. Fecha ela. Certo? Aqui, em teoria... Muita gente vai pensar... Ah, não. Essa deck box tá pronta. Não. Não tá pronta. A gente não terminou ela ainda. Aí existe uma coisa que pode te causar problema depois. O que que é? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não tem uma maneira muito boa de fechar isso daqui. De deixar preso, entre aspas, né? Então, tu pode pegar um pregador de roupa. Que é uma coisa que também é um pouco chata. Porque nessa deck box aqui, a gente teve que colar isso aqui. E se eu for botar um pregador de roupa, não vai ter como fechar. Porque isso aqui precisa estar fechado pra ficar tudo direitinho, né? Então, eu vou colocar uma fita no lugar. Se você tiver uma maneira melhor de prender isso aqui, eu até recomendo. Até hoje eu não pensei em algo bom pra prender de verdade. Normalmente, eu coloco a fita e depois eu venho de novo botar mais cola. Muitas vezes eu já fiz isso. E é um pouco chato, mas enfim, é a vida. A fita aqui, segurando de trás pra frente, tá? De trás pra frente. E parece que tá ok até. E beleza. Tem algumas partes aqui que estão molhadas de fora. Eu só vou passar cola assim por fora. Com o palito. Só pra dar finalização. Deixa aqui. Bota a fita. Só pra segurar. Obviamente, se eu fosse fazer real... Tipo... Se eu fosse arrumar essa deck box sem ser gravando vídeo, eu, obviamente, ia demorar muito mais pra fazer ela. No caso, pra fazer as coisas dela, né? No caso, essa aqui, ela soltou um pouquinho. Vocês podem ver aqui que o pano, ele foi um pouco pra trás. Então, é só a gente empurrar ele de volta. Beleza? Não tem problema. Passar cola aqui de novo. Porque o pano aqui, ele foi um pouco pra trás. Passar cola aqui de novo. Pra cá. Empurrando o pano. Sempre empurrando o pano. Porque se esse pano não ficar muito bem preso, ele vai acabar deixando a deck box frouxa. E é isso que a gente não quer. No caso, essa deck box aqui, ó. Vocês podem ver que tem... Ela tá, tipo, quebrada. Bem aqui. Infelizmente, isso não é algo que a gente possa resolver. Porque trocar o papelão dá muito trabalho. E eu não... Eu não quero me importar com isso agora. E muitas vezes, se o papelão tá quebrado, isso mesmo resolve. De você colar ela todinha de volta. E só isso mesmo resolve. De você colar ela todinha de volta. Então, você não precisa se preocupar com o papelão. Eu já peguei a deck box quebrada dessa parte aqui todinha. E consegui arrumar. Porque essa própria cola já consegui segurar. No caso aqui, ó. É da frente aqui. Pra trás. Pra segurar, beleza? Ok. Então, bem direitinho. E pra finalizar. Deixa eu só empurrar mais um pouquinho pra cá. Vamos só colocar mais uma fita aqui, ó. Pra segurar essas bordas aqui. Isso também é uma parte muito chata. Que pode fazer você voltar ela e colar de novo. Que no caso, voltar essas bordas aqui. No caso, de novo. Vou pegar aqui o Brex. Da frente. E pra trás. Se você conseguir usar fita crepe, é até melhor. Porque eu tenho certeza. Que essa fita aqui, ela vai puxar a parte da frente. No caso, o... A tinta dela, no caso, né? E no caso, a Samba e minha deck box. Eu vou botar papel de parede nela. Vou botar papel diferenciado. Papel de guardanapo também. Eu recomendo que você coloque o primeiro papel. Depois monte ela. Beleza? Como eu falei, essa aula aqui não é... Pra mostrar pra vocês como troca. Quando eu pegar uma deck box que o cliente pediu pra mim colocar, eu coloco. Beleza? Então tá. Agora, fita aqui e aqui. Certo? Isso é pra segurar. Ok? Isso é pra segurar. Ok, então. Da frente. Pra trás. Certo? No caso, já podemos fechar aqui a deck box. Certo? Agora, falta só essa parte aqui. De trás pro lado, né? No caso, nem a gente fez pra trás. De trás pro lado. Certo, então. Temos a deck box mais ou menos feita assim. Agora, é só esperar ela secar. Realmente secar. E tá pronto o negócio. Quando terminar de secar, eu vou botar pra vocês, tá certo? Eu espero que quem conseguiu fazer... Teve esse trabalho todo de arrumar a deck box tenha tido uma... Um bom... Um bom resultado, né? No caso, eu até colocaria um pouco mais aqui embaixo. Mas eu acho que tá bom o suficiente. Eu acho que não vou precisar colocar mais cola aqui embaixo. Porque vai segurar o portante que tá aqui no meio. Beleza? Então, pessoal, já volto com vocês. Pessoal, se passaram algumas horas. Eu tô com ela aqui. Então, vamos tirar aqui as ataduras, entre aspas, né? Vamos ver como é que ficou. Como eu disse, já como a parte frontal dela... Quer dizer, a tinta tava despregando... E é por isso que eu recomendei a fita crepe, ó. Porque ela vai soltar um pouco da tinta. Como vocês podem ver aqui. Mas como vocês podem ver, ó... Ela tá bem mais durinha. Tipo, a cola ainda tá um pouco molhada. Mas pode ver que ela tá bem durinha até. Tipo, dá pra ver a diferença. E eu tô botando força aqui, ó. Então, tá bem bonitinha. Ela tá fechando normal. Esse é o melhor problema. Essa parte aqui, talvez... Não, não. Ficou direita. Não vai precisar de mais cola. Aqui atrás tá abrindo legal. Só realmente aqui que tá um pouco... Que tava danificado. No caso, o papelão ele quebrou, né? Eu falei pra vocês que aqui tava quebrado. Ele vai ficar com um pouco de budget pra dar pra dentro. Mas, de resto, tá bem tranquilo. A parte de baixo ficou bem colada. Essa aqui ficou um pouco... Um pouco não tão bem colada. Mas acho que não tem problema. Então... Tá direito. É isso, pessoal. Esse foi o tutorial de como... Resolvendo problemas, assim, de... Manutenção de deckbox, né? De regional. Desse tipo de deckbox, assim. Eu futuramente, ou eu já fiz, não sei o que, ó. Vou fazer um vídeo arrumando deckbox da torre, né? Porque ela tem um pequeno problema. E eu vou também falar isso pra vocês. Assim como... Essas... O deckbox da Ultra Proc tem essa mania de, né? Ficar torta com o tempo. Por isso, galera. Eu queria agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E também contribui pra que eu traga mais vídeos desses pra vocês, né? Então é isso, pessoal. Valeu, valeu e até mais.